Diretamente aqui do Conexões Globais da Casa de Cultura Mário Quintana E aqui do meu lado, a Bella Stony, que acabou de fazer um showzaço aqui E aí, Bella, como é que foi essa participação especialíssima? É uma participação especial! Como é que é o nome dele? É o Nietzsche Stony Ele tem visto como que é um pessoal super atualizado também Que é super conectado, né? E ele sempre participa dos shows contigo? Oh, alguns! Em alguns, quando tem bateria, é muito crescido Eu poupo ele, né? Não precisa Mas em alguns menores, eu levo ele, é muito parceiro E como é que foi participar da Conexões? É um exemplo enorme, né? Porque eu acho que a história toda do Conexões tem muito a ver com o meu trabalho Eu acho que é muito legal ter esse link Criar esse link, sabe? Com o meu trabalho, com o trabalho de várias pessoas E juntar tudo isso, né? Nessa conectividade que a gente tem agora com a internet Tá, muito obrigada então! Obrigada! A gente vai aí ligada no radar Tanto tempo deu? Beleza! Quantos? Podemos passar!